Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E antes de começar esse vídeo, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações Deixe seu like, clique no seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo e do canal E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador Seja membro, pela Apoia-se ou mesmo por Pix Lembrando que os apoiadores tem o meu contato particular para poder tirar dúvidas, grupo de apoiadores e tudo mais Bom pessoal, notícia aqui um pouco antiga já, do dia 27 de janeiro Ou seja, notícia do final do mês passado E informando o atendimento ao público na segunda região militar Ou seja, no âmbito do quartel-general do Ibirapuera Que estavam trabalhando em um horário diferenciado E agora, a partir dessa semana, voltou a trabalhar De segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 E das 13h às 15h30 E sexta-feira, das 8h da manhã às 11h30 Lembrando que se você precisa resolver qualquer pendência No SFPC No Ibirapuera, pelo menos você não precisa fazer agendamento prévio Você vai lá Lembrando que não pode ir de bermuda, regata e coisa do gênero Você vai, pega a senha, pega o ticket e vai ser atendido Certo? Como eu sempre falo, muitos casos Na verdade, 80% dos casos Pode ser resolvido direto na OM Ou seja, você indo e conversando Então sempre é uma boa coisa a fazer E a partir dessa semana, voltou aos horários normais Espero que eu tenha passado mais essa informação para vocês Eu sei que já é uma informação um pouco antiga Algumas pessoas já podem ter visto Mas como o canal presta essa informação De forma aberta Engloba muito mais pessoas É sempre um prazer poder ajudar Um grande abraço e até o próximo vídeo Fui! Fui!